Bom dia, minha gente! Bom dia! Começa com alegria, iniciando mais um vídeo aqui no canal, gente, pra vocês que não me conhecem, meu nome é Fabiana. E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo de collab. Sim, gente, um vídeo de collab. E o tema dessa collab, gente, é faxina em algum cômodo da casa. E, gente, eu escolhi o cômodo da casa, foi o meu quarto. Mas, Fabi, você tá sempre fazendo vídeo de faxina no quarto. Sim, gente, mas minha casa tem três quartos. E todos os dias eu, né, separo um cômodo da casa, né, pra tá fazendo aquela faxina pesada, tá? Então, eu resolvi escolher o meu quarto, porque realmente ele tá precisando, né? E quando eu passo, né, da cozinha pra sala e vejo o meu quarto arrumadinho, gente, aí me dá aquele up de ver a cama arrumada, dá uma coisa, sabe, bem legal. Não sei explicar, mas que eu vou começar por isso, né? Então, gente, eu vou colocar aqui, ó, o nome das participantes. É aqui, que aqui tem mais espaço pra colocar. E vou falar, assim mesmo, o nome das minhas amigas, tá, gente? Que estão participando dessa collab, que é... A Fabi Bueno Soares Oliveira, vem que tem variedades. Amanda Salles, Anny Rocha, de Tudo Pouco com Esmi. Cantinho da Raíssa, eu sou Lígia Mendes, entre em casa... Entre, errei, gente, errei. Entre, a casa é sua. Acertei agora. Claudinei Alves, Débora Camargo, Cantinho da Lê, Roseana Oficial, Di Oliveira, Rotinas e Vlogs. Lá na Roça e Fabi Castro Vlog, que sou eu, tá, gente? Então, gente, eu vou começar já aqui. Aí vocês já chegam e já dão o ok aqui, o likezinho no meu vídeo. Quando terminar, gente, vocês já vão no canal das minhas amigas, tá? Que vão estar... E aí vocês vão lá. Curtir lá o vídeo delas. Ver qual foi o cômodo também que elas escolheram, gente. Porque eu tenho certeza que... As faxinas foram perfeitas, tá? E eu também vou estar indo lá, né? Pra ver o que minhas amigas fizeram, né? No cantinho delas. Qual foi o cômodo da casa que elas escolheram, né, gente? Então, sem mais enrolação e delongas, gente, bora cuidar, minha gente. Bora cuidar, porque o dia passa rápido, né? E, ó, chega pra cá. E aí, como vocês podem ver, ó. Tá, assim, o meu banheiro. Aí eu vou dar uma limpadinha aqui. Aqui não é muita coisa, não, gente. É mais essa baguncinha aqui, que aqui não tem muita coisa, não, tá? A gente conseguiu, ou foca, voltar a usar o banheiro. Não pode jogar muita água, mas tá dando pra usar, graças a Deus. Dei essa vira-volta aqui, gente, pra vocês verem. E minha cama tá assim, tá? E toda desarrumada. E tá assim, ó, cabelo. Eu tenho que limpar aqui de novo pra colocar minhas sandálias, gente. Ó, tudinho aqui, tá aqui, ó. Esses organizadores, calçado. Enfim, gente, fazer aquela arrumação. E também, gente, vou trocar só esse lençol aqui de cama, tá, gente? Só isso. Mas daqui, forrinho de travesseiro, essas coisas eu só vou tirar no final de semana, que é o dia que eu gosto de lavar roupa, tá? E aí, gente, só pra vocês entenderem, tá? O meu banheiro, gente, tava entupido, o ralo. Então, a gente tava usando só o vaso sanitário, tá? Parte, assim, de tomar banho. A gente não tava tomando banho. E daí, meu esposo resolveu testar. E aí, deu certo. Só não pode passar muito tempo o chuveiro ligado. Ou então, quando eu for lavar, jogar muita água, não jogar, entendeu? Pra água descer, porque não tava descendo um tempo desse jeito, né? Então, foi quando a gente parou de usar, né? E tava usando lá o banheiro, né? Então, aqui, como eu já sei, então... Não jogar tanta água, porque senão vai... Eu não sei o porquê, gente. Ficou assim, sinceramente. Eu não sei. Mas, enfim, é só pra vocês entenderem, tá? O porquê que eu falei que... A gente voltou a usar o banheiro. A gente tava usando só o vaso, então, agora a gente já tava podendo tomar banho. Porque eu gosto muito de usar meu banheiro, gente. Eu não tava conseguindo fazer isso. Ai, eu tô muito feliz. Enfim, bora cuidar. Já falei demais. Bom, gente. E... Vou dar a cedida aqui na lâmpada. Pra minha faxina, gente, eu vou usar... Sabor em pó. Tem bem pouquinho, gente. Vamos usar ele. Eu trouxe também, gente, esse meu multiuso. E aqui, gente, é água sanitária, tá? Água sanitária pura. E aqui, o meu cheirinho, tá? Também tá usando aqui no banheiro. Enfim, bora cuidar. Ó. 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 Vamos lá. 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 Tá bom, gente? E é isso. Beijos. Não esquece de curtir, de ripar e compartilhar. E eu espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye. Bye, bye.